Júlio Medeiros, me explica que encontro é este que vocês estão fazendo daqui em Búzios. Esse aqui seria um coquetel de lançamento da terceira antologia Poetas Fazendo Arte em Búzios. Teve o almoço durante o dia lá no Porto da Barra e resolvemos fazer um coquetel de apresentação do livro, distribuição dos autores e convidados. Que movimento é esse? Movimento de poetas, escritores? Esse movimento foi criado pela minha irmã, Sônia Medeiros, há alguns anos atrás. Começou com o Poetas Fazendo Arte em Búzios e a princípio seria com escritores locais, de Búzios. Mas estendeu para o Brasil inteiro, inclusive na sua terra, no Rio Grande do Sul. Tem gente do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e por aí vai. E de vários lugares, vários municípios do Rio de Janeiro. E todos se reúnem aqui em Búzios? Se reúnem aqui, geralmente, o livro participa do Varal na Suíça. Acho que em setembro deve ter a participação do Fazendo Arte em Búzios na Suíça, do Varal de Arte e Literatura de Genebra. Entendeu? Na feira, talvez a feira de... a Flip em Paraty. A Bienal do Livro também do Rio de Janeiro. Entendeu? E por aí vai. O livro já é conhecido não só no Brasil, como na América do Sul toda, que nós temos também poetas chilenos, argentinos. A Europa, a gente tem poetas portugueses, temos suíços. Entendeu? Onde e como surgiu esse movimento? Esse movimento surgiu... o... 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 Fazendo Arte em Búzios, essa coletânea Fazendo Arte em Búzios, surgiu há três anos. Entendeu? Mas já tinha outros projetos anteriores da Sônia, né? Entendeu? O Poetas Fazendo Arte em Búzios surgiu há três anos. Esse já é a terceira edição, é o terceiro livro, né? Cada vez maior, cada vez maior, né? Foi uma ação coletiva ou uma ação individual da Sônia? A iniciativa foi da Sônia. A Sônia estava participando de alguns grupos de literatura, inclusive era uma das criadoras da... a Academia de Letras Búziana, né? A LAB, né? Entendeu? Através da LAB surgiu esse movimento de Poesia e a Sônia. Chamou reunião as pessoas, né? E o movimento está crescendo, está cada vez maior. Espalhou, né? Já... daqui a pouco vai estar fazendo parte da... Embora eu possa falar com uma certa crítica, do calendário cultural de Búzios, né? Que o calendário de Búzios é muito raso ainda, entendeu? Não chegou nem o dedão do pé, né? Ainda está bem lá embaixo, né? E o Fazendo Arte em Búzios é um movimento que vai chegar até lá em cima, entendeu? Vai sair da cultura do pé que está em Búzios ainda, que eu chamo, brincando com as pessoas aqui, a cultura do peixe frito com farofa. Parabéns, então! Eu que agradeço! E agora, por favor, a vontade de entrar na essa versão, a gente camina no tempo, tá bem? Sim, sim, o caminho é muito melhor, o caminho é muito melhor. Ok? O caminho é muito melhor. Depois, você tem que deixar sua...